Olá meninas, então eu hoje venho responder a uma tag que foi criada pela Camila Coelho já há algum tempo, já quase todas as bloggers ou youtubers responderam, menos eu, portanto eu tenho que responder, que é a louca por batons, tenho aqui, são 11 perguntas e tenho aqui as 11 perguntas anotadas no telefone e vou responder-vos. Olha, antes de mais, antes que depois alguém possa perguntar, já agora opto já por dizer, a minha capa do iPhone é da BeKind, da Geraldo BeKind, pode encontrar no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e é uma prendinha da Tiffany & Co, mas como podem ver, Helena & Co, super personalizada, pronto, eu sei como vou estar com o telefone na mão pode surgir essa pergunta, assim já digo. Então, vou já começar. Pergunta número 1, quantos batons tens da tua coleção? Olha, eu sou assim uma blogger ou apaixonada por batons um bocadinho rasca, porque é o seguinte, isto dos batons é uma coisa muito recente, eu sempre fui muito mais gostar de coisas de olhos, de pele e então os meus batons, a maioria deles foram comprados nos últimos meses e então eu estive a contar, foi a única pergunta que eu preparei antes de responder e eu tenho 42. Pronto, alguns estão guardados assim, nestas caixinhas de acrílico, outros, agora eu tirei estes todos cá para fora, mas estão também guardados nestas, aqui eu até costumo ter os da MAC, todos espalhados. Pronto, e então 42. Não estou a contar com batons hidratantes e de cieiro, senão estes disparava para os 100, estou a brincar, não, mas tenho muitos do cieiro. Pronto, pergunta número 2, com quantos anos começaste a usar? Eu não sei precisar quantos anos comecei a usar, até porque foi dos primeiros produtos desmaquilhados em que a minha mãe me deixava pôr, não é? Tipo aqueles lozes com algum brilho, etc. No entanto, eu não sei precisar a altura em que comecei a usar, mas sei que por volta dos 16, foi a altura em que eu comecei a usar algo mais forte, já não tinha tanta vergonha, já me sentia mais escura para usar um vermelho ou um cor-de-rosa e como não tive muita proibição nisso em casa, acho que foi a partir dos 16, também foi na altura em que uma pessoa começa mais a sair e tem vontade de se arranjar mais. Pergunta número 3, um batom que não vives sem? Isto é muito complicado. Pronto, eu tinha que escolher o batom de cieiro, tipo um Carmex ou uma geleia real de Oriflame ou alguma coisa do género, mas não, eu vou escolher um batom de cor e para pensar um batom de cor que eu não consigo viver sem, tem que ser alguma coisa que seja muito neutro, ou seja, que dê tanto para uns olhos muito, tipo que eu estou agora, uns olhos muito básicos, não é? Então eu acho que vou ter que escolher um dos dois que eu tenho, se calhar, mais usado nos últimos tempos, que são então o Pink in the Afternoon, no 415 da Revlon, que é aquele batom icónico da Audrey Hepburn, eu já tive a fazer aqui uns swatchzinhos para vos mostrar, mas não dá, não dá porque não dá para vos mostrar na câmera, não se vê bem. Então, no Breakfast at Tiffany's, a Audrey Hepburn aparece lá no taxizinho a pôr um batom, o batom é este, é o Pink in the Afternoon, ele tem uma cor assim, um rosa queimado, mas um bocadinho, é tipo um nude, mas que não fica completamente nude nos lábios, é um nude bonito. Pronto, e eu tinha dito que tinha que escolher um dos dois, ou o da MAC, que é o Please Me, ou este, porque eles são muito, 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 muito semelhantes. Então, eles são mesmo iguais, a cor é um, eles são iguais, só que o da MAC é completamente matte e o outro é um creme, eu nem sei bem qual deles é que prefiro, porque umas vezes quando os lábios estão um bocadinho mais secos, eu gosto mais de usar o da Revlon, porque não fica assim com os lábios tão secos do matte, não é? Mas acho que tinha que escolher um dos dois, que são batons que dão mesmo para tudo. Pergunta número 4, um batom para arrasar, ah, esta não é difícil, não é? Acho que a escolha tem um bocadinho óbvia, para arrasar eu tenho obrigatoriamente que escolher um vermelho, porque qualquer coisa, disse vermelho, não disse vermelho, já estou a falar Lisboeta, não é? Bem, então, para arrasar eu vou ter que escolher o Rubio, inevitavelmente, porque acho que qualquer uma de nós se sente muito poderosa num batom vermelho ou num batom daqueles tipo rosa muito forte, e então acho que inevitavelmente eu vou ter que escolher este, que é o Retro Matte, o clássico da MAC, e que todas nós gostamos imenso e que ficamos todas muito também com ele, pronto, portanto, acho que vou ter que escolher este, que o nosso batom vermelho todas arrasamos muito e sentimos-nos poderosas. Batom não, pergunta número 5, qual foi o último batom que compraste? Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, pera, ah, ok, este aqui, Dave Saint Laurent, que eu vos mostrei numa fotografia na semana passada, ou há duas semanas, que é o Kiss & Blush, Baby Doll, a cor, não faço ideia, não faço ideia, a cor diz aqui 1, não sei se isto é cor ou é o quê, isto parece tipo um verniz, mas quando vocês abrem, é uma espécie de gloss muito pigmentado, ele é mesmo, ele fica mesmo esta cor que está aqui, que é um rosa muito forte, existem várias cores, pois para quem gostar de, pronto, quem se preferir outras cores, porque isto é batom, mas ao mesmo tempo também podem pôr nas vossas bochechas e serve de blush. Então foi este o último, eu vim de parar aqui à coleção. Pergunta número 6, um batom que te arrependeste de ter comprado? É difícil, mas talvez este. Este da Kiko, que é o 906, que é um laranja, eu na altura achei que era tipo um nudo alaranjado no Tagir, para o verão e não sei o quê, mas não, isto não pinta nada e tem uns brilhantes, fica muito grosso nos lábios, então acumula muito nas fendas que nós temos nos nossos lábios e não fica nada bonito. E a cor é muito má, não tem pigmentação nenhuma, portanto já sabem, não comprem este batom. Pergunta número 7, o seu batom queridinho do momento? Olha, eu vou ter que escolher dois looks, ok? Não vou só escolher tipo o batom, vou escolher dois looks que eu tenho usado muito nos últimos tempos. Então, o primeiro é o Flat Out Fabulous da MAC, que é um retromaque também, tal como o Rubiu, que eu fiz-vos review dele ontem no blog e eu tenho usado muito ele, tipo nos lábios, primeiro que tudo e depois então uso o Lip Lover da Lancome, que eu também já vos fiz review dele, que é, tem muita pigmentação mas é um bocadinho mais glossy e então ponho por cima um do outro para não estar com os lábios tão secos, com aquele aspecto tão matte e fica muito giro. Outra coisa que eu tenho usado muito também é este batom da Kate Moss para a Rima London, que é o 03 e tenho usado este com o, que é um nude, mesmo apaga a boca completamente, com este Power Shine Lip Gloss da The One, da linha que eu represento da Oriflame, uso por cima e fica assim, este assim é mais natural, é uma coisa muito para o dia, é muito nude, fica muito giro, então são os que eu tenho usado mais. Pergunta número 8, o seu batom mais caro e mais barato? Olha, eu acho sem dúvida nenhuma, o mais caro é o da Yves Saint Laurent, este é o pink fetiche, não, fetiche rose, pink fetiche, fetiche pink, não sei o nome, que é uma cor que eu adoro, que eu adoro mesmo, que é este rosinha, princesa, que eu adoro e os batons da Yves Saint Laurent custam à volta de 26, não quero estar a mentir, 26, 28, por aí, não quero estar a mentir. E a seguir, claro, os da MAC custam 19 cada um, é o mais baratinho de todos, acho que são se calhar os da Kiko que eu comprei em promoção, eu tenho vários que comprei assim em promoção, tipo aqueles 2,5€, ou então, calma, já sei, também, estes que eu amo do Boticário, que são os da cor efeito mate, da linha Intense, e vocês sabem, este, o Love, é um batom que eu amo, adoro, e eles são mesmo muito boos e custou-me 3€, se não me engano, então eu comprei a coleção toda, lembram-se? Pronto, então, pergunta número 9, um batom desejo do momento? Desejo do momento, estou a pensar em qualquer coisa da MAC, não sei, porque ultimamente quando tenho desejo compro, então não sei, não estou a ver, neste momento não, olha, não desejo nada, desejo tudo, qualquer batom, não sei, neste momento não estou, não sei, não sei mesmo, peraí, se calhar o Candy Yum Yum, da MAC, aquele rosa muito forte agora para o verão, se calhar, pode ser esse, pergunta número 10, você gosta, ama ou é viciada em batons? Eu acho que eu amo, ainda não sou viciada, porque eu sou muito mais viciada em bestanas postiças e eyeliners e sombras, sombras acho que ninguém reparou ainda, e sombras e blush e pronto, primeiro de tudo acho que os olhos e a pele, depois então os lábios, mas os lábios têm ocupado grande parte de, olha, todo o dinheirinho que eu vou pôr de lado é para batons ultimamente, então acho que estraguei tudo com os batons e com aquele vício de comprar o harrowing, tudo o que era parecido eu comprei, enfim. Então, pergunta número 11, manda um beijo especial para uma pessoa, especial, não, manda um beijo para uma pessoa especial e diz que um batom que combina é o que te faz lembrar dela. Olha, eu vou ter que mandar um beijo para a Inês Mocho e vou ter que dizer que o batom que me faz lembrar dela, o que eu lhe ofereci agora sem pensar duas vezes, era o harrowing da MAC, que eu sei que ela está muito ansiosa para ter, fica-lhe lindo com aqueles dentes perfeitinhos e branquinhos dela, fica-lhe lindo, então eu acho que sem dúvida nenhuma eu ofereci este à Inês e é um batom que me faz muito lembrar dela. Se eu puder dizer a outra pessoa, eu vou dizer a minha mãe, que é uma pessoa especial, muito especial, portanto eu vou ter que referir o nome dela e eu a ela, neste momento se calhar dá-lhe ou faz-lhe lembrar dela o Rouge Ecstasy da Giorgio Armani, que é um vermelho sangue muito vivo, que eu acho que é cor de guerreira, cor de mulher de armas, não é? E nos lábios dela, ela tem uma tonalidade de lábios muito bonita e que fica muito diferente, este batom nela fica muito diferente do que fica em mim, portanto eu acho que ela, sem dúvida nenhuma, este batom me faz lembrar dela porque é uma mulher forte e uma mulher poderosa. Pronto meninas, eu acho que é isto, a minha tag está respondida, esperem e subscrevam-me para mais, subscrevam-me por aqui, alguns, eu não sei onde é que estou, se vocês me tiverem a ver no Youtube, subscrevam-me, se tiverem a ver no blog ou no Facebook, carreguem aqui de lá onde diz Youtube, vão lá e subscrevam porque vale a pena, que assim já sabem quando eu te fizer mais vídeos, recebem logo as notificações. E esperem por mais vídeos que eu vou tentar fazer mais vezes, mais brevemente e mais rapidamente, mais vídeos. Espero que tenham gostado, meninas, até à próxima e um beijinho. Tchau!